e fala pessoal beleza tudo bem com vocês esse vídeo vou mostrar pra vocês mais uma miniatura que chegou aqui pra minha coleção pessoal é mais um carro de polícia mas você vê dessa vez é o mostangue da polícia né os detalhes dele o mostangue gt mostrar aqui a traseira detalhezinho dele aqui na lateral lateral esquerda direita ea frente detalhe bem que não está pegando o som aqui do acabamento né pessoal esse mustang ele também abre somente as portas vou abrir aqui ele abre somente as portas ele não tem iluminação não acende as leisinhas vou mostrar aqui o interior vou ver se ele dá um zoom aqui ó o interior dele bem acabadinho também né vou fechar aqui as portinhas ele também tem fricção tem que tirar né a fricçãozinha tem vídeo no canal ensinando como tirar a fricção olhando aqui o assoalho pessoal é um modelo ford mustang gt 2015 o tamanho dessa miniatura é 1 por 38 o tamanho dela é 1 por 38 e eu comprei também pelo mercado livre assim como a outro carro de polícia do o carro victoria né agora vou mostrar pra vocês a comparação com o nosso clássico voiais é pessoal voiais já está aqui para quem quer ver tem mais vídeos no canal tem vídeo sobre o voiais no canal o voiais como vocês sabem é tamanho 1 por 43 e o mustang é 1 por 38 aqui a diferença de tamanho até que não é de cumprimento até que não é tão grande não de altura também voiais um pouquinho mais baixo né olhar aqui por cima e agora aqui de frente e agora vou mostrar pra vocês aí o tamanho da miniatura do mustang com a régua e aí pessoal utilizando uma régua agora a gente vê que de comprimento ó ela mede aí 13 centímetros de comprimento vamos ver aqui agora o comprimento de largura dela olhando aqui mais ou menos dá 5 né aqui ó de largura praticamente 5 centímetros de largura né isso aí pessoal esse foi um vídeo de mais uma miniatura que chegou agora o mustang de polícia você que tem interesse aí em comprar miniaturinha dessa agora você já sabe o tamanho os detalhes né e eu comprei para o mercado livre mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou se inscreva no canal de um like aqui em baixo para sempre estar recebendo notificações dos novos vídeos muito obrigado aí pessoal até o próximo vídeo valeu e aí o